Pedi pra fazer uma coisa tão simples e demorou tanto! Fala líder, seja bem-vindo aqui, é o Junior Souza, em mais uma sacada de liderança. Você já viveu uma situação semelhante a essa? Pedi pra fazer um negócio tão simples e demorar tanto! Isso é nem saber por que demorou tanto, né? E a história é a seguinte, eu fui ao correio, e o correio pra mim deveria ser algo muito simples, muito rápido, e eu fiquei 40 minutos no correio pra fazer uma postagem simples. E o detalhe disso tudo é que o pessoal aqui do escritório tava me procurando, porque pra ajudar meu celular, acabou a bateria. Diante dessas situações, aquilo que é muito simples pra mim, não é simples pro outro. E aquilo que é muito simples, no meu ponto de vista, às vezes na hora da execução dá mais trabalho, demora mais. Ali no correio eu não contei com três fatores bem simples. Primeiro fator, o atendimento. O atendimento que pra mim parecia ser tão simples, é um pouco moroso, porque tem uma série de burocracia. É uma etiqueta, é um número, é um código, digitar, imprimir. E eu percebi que o atendimento ali no correio, ele começa e termina. Claro, Júlio. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando o atendimento só começa a hora que a pessoa chega no guichê, e se ela tem que preencher um documento, eu fui pedir um envelope antes pra preencher o endereço antes? Não pode, tem que ser tudo na hora. Ou seja, começa, tem o processo e termina a hora que eu saio do guichê. E isso não tava no meu entendimento. Primeira coisa, atendimento. Segunda coisa, segundo fator que eu não avaliei, o número de pessoas que estavam ali. Agora, teve um pequeno detalhe, o número de pessoas era pequeno. Isso significa que eu ia ser atendido rápido? Não. Porque uma das pessoas que entrou, ela entrou com muita coisa pra fazer. Pequenas caixas, várias postagens, vários lugares. Ela tinha ali pelo menos umas 15 postagens pra ser feita e demorou. Muito importante ter entendimento da burocracia. Todo líder precisa ter ciência da burocracia das coisas. Um atendimento, ele pode ser rápido, mas ele pode ser burocrático. Um outro ponto, o número de pessoas não significa nada. Porque uma pessoa tem várias coisas pra fazer. E o terceiro ponto que eu não analisei exatamente, dentro dessa situação toda, era a bateria do meu celular tava acabando. Eu tinha pessoas me esperando aqui no escritório, eu tinha pessoas querendo falar comigo, clientes me ligando, e eu estava incomunicável. No meio da tarde. E essa é uma análise de risco que eu não fiz. Acabar a bateria do meu celular. Você já passou por isso? Acabar a bateria do seu celular e de repente você fica incomunicável? Se sim, deixa seu comentário aqui embaixo. O que aconteceu? Qual foi o desfecho disso tudo? Moral dessa história toda. Líder, cabe a você analisar todas as situações. Analisar todo o contexto disso tudo. Por mais simples que seja uma ação, ela tem, dentro disso tudo, burocracia, demanda e análise de riscos. Sempre, líder, você deve fazer isso, principalmente no desenvolvimento do seu time. As pessoas, elas acreditam cegamente que você tem ciência disso tudo. E às vezes isso escapa do nosso radar. Quando escapar do radar, antes de meter o pé na porta, você precisa saber exatamente o que aconteceu. Eu te deleguei uma coisa tão simples, você demorou tanto pra fazer. Na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Clica ali no Facebook. Vai lá, vídeo novo, curti, compartilha, comenta. Se você já teve problemas com essa situação de acabar a bateria do celular. Ou de alguma análise que você não fez. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Se inscreva aqui nesse canal do YouTube. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.